E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, olha isso daí ó, nós vamos invadir pela primeira vez aí o navio naufragado aí e vamos ver o que que tem nele aí pra gente, tá galera? Vamos ver, eu não assisti vídeo nenhum no Youtube, eu sei que geral postou, mas eu não tive tempo de trazer pra vocês que eu fiz a correria, trazendo aquela parada atualização, mas não deu pra invadir os eventos novos, beleza? Mas antes da gente invadir aqui galera, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal se não for inscrito, deixar o like, marcar o sininho pra receber todas as notificações e dar uma passagem no meu canal 2 aí, o link vai estar na descrição, conto com o apoio de vocês e vamos lá galera, não vamos perder mais tempo. Vamos que era pra mim que eu trago essa parada ontem, eu não trouxe, mas de boa, de boa, eu sei que vocês são fiéis aí, vão acompanhar e vão ver que, como é que funciona essa parada aqui ó, vamos ver ó, já tô até equipado pra gente poder invadir a nossa parada do free ali hein galera, vamos ver aqui ó, ih opa, tem que matar ali ó, tem que matar, opa, tem que matar, vamos ver o que ele fala pra gente. Você é a dureza, acabe com o zumbi, pera aí, vamos lá, você é a dureza, acabe com o zumbi por perto, depois falaremos, é isso? Cadê? Falamos, depois falamos, beleza, vamos ver aqui galera, o que que eu trouxe aqui, beleza, vamos botar aqui essa parada aqui, vamos botar o facão, não vamos gastar nossa arma não galera, não vamos gastar nossa arma não, pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá essa parada aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gastei um pouquinho só da nossa arma aí, não sei galera, não sei se eu tem muito zumbi ali, tem muito zumbi, mas vamos no facão aqui, qualquer coisa a gente troca tá galera, qualquer coisa a gente troca ali, vamos no miudinho aqui ó, ver, tem tempo, essa parada não tem tempo, beleza, show de bola, vamos lá, já veio um aqui ó, já vamos, opa, os caras tem 20 de vida cara, uma porrada mato eles, ah, fiz bem, pô, que isso, é muito fraco mané, rapaz, é isso mesmo, que isso, que eventozinho muquirando é esse galera? ai, vocês não estavam reclamando? vocês estavam reclamando aí do... vocês estavam reclamando aí do jogo aí, falando que o jogo tava muito difícil, pá, não sei o que lá, que isso cara, zumbi fraquinho, desgraça cara, não era 40 de vida? esses daqui tem 20 de vida, que isso? tem uma armadeirinha aqui, vamos ver aqui, vamos de ponta a ponta aqui no mapa aqui galera, vamos ver o que tem no mapa aqui, beleza, tô equipadão pra gente ir lá na floresta gelada lá galera, pra poder pegar, pegar as paradas todinha que tem lá hein galera, pegar as paradas todinha que tem lá, beleza, cadê? vamos botar nossa, nossa harmona aqui, beleza, show de bola, e vamos lá galera, vamos lá, beleza, opa, volta aqui, tem que apertar aqui ó, pra ver, opa, o que que é isso aí galera? em cada container você encontrará um objeto comum e alguns raro, se tiver sorte, beleza, show de bola, vamos botar aqui e abrir aqui pra ver qual é, vamos ver se vocês vão me dar sorte hein galera, opa, show de bola, pegamos uma, uma glock, tá maneiro, caiu o container ali, rapaz, é, é, mas container sobe, vamos lá, vamos abrir de novo, vamos ver se vem coisa boa aí, ah, tá vendo aí ó, vai eliminando as opções, beleza, vamos ver agora, vamos ver, ah, ganhamos o chapéu aí, tá maneiro, vamos ver aqui, de graça galera, era um eventozinho fácil desse, não tá ruim não hein galera, não tá ruim não, vamos botar abrir aqui, vamos ver o que que vem ó, ah, já veio ali ó, o kit médico, beleza, 3, eu acho que, não vou comprar, também não tenho dinheiro lá na loja, tinha que valer ouro, se valer esse ouro, seria top hein, tinha que valer aquela moeda de ouro lá, que vocês me sacanearam no começo hein galera, vamos lá, beleza, que a gente vai fazer aqui, pô, galera, assim, em termos de dificuldade, eu não curti muito, o, o, o jogo não cara, não curti não, beleza, vamos pegar nossas picareta aqui ó, vamos botar pra cá essas paradas aqui, beleza, show, não curti muito, vamos ver se a gente precisa comer, não precisa comer não, vamos lá, vamos botar dirigir e vamos direto pra aquela parada longe de pá, caraca hein galera, longe demais mesmo, vamos lá, a gente tem combustível sobrando né galera, o que que eu fiz, com o ouro que eu ganhei na época que eu falei pra vocês do patrocinador, é, eu comprei muito galão de combustível né, isso ajudou demais, isso ajudou demais, então, depois a gente vem nesse evento aqui tá galera, que esse evento aqui parece que vai ter, vou ter que equipar umas paradas aí, entendeu, vou ter que equipar umas paradas aí, beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos na floresta, vamos aqui na floresta aqui, nível 3 aqui, 75 se botar correr e 25 segundos de combustível, vamos botar 25 segundos de combustível galera, depois a gente enche essa parada, a gente enche essa parada aí, porque o combustível na verdade com moeda de ouro ficou top né, bem barato, vamos ver aqui ó, tá longe pra caraca, 15 segundos, é bem demorado, galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza, e diz o que vocês acharam desse evento do navio aí, vamos lá, vamos com tudo aí, e depois a gente vai ver a botação da remota aí, pra ver como é que ficou hein galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, e vamos que vamos que aqui nós é, nós aqui é carne de pescoço mesmo galera, vamos lá, vamos com tudo, isso aí rapaziada, chegamos aí, o esqueminha galera, na beiradinha, eu fui na parada errada, não era aqui, vamos voltar, é na gelada, entendeu, é na gelada que a gente tem que buscar o minério de cobre né galera, a gente tá avançado no jogo, então a gente precisa de minério de cobre, aquela, apesar que aquela tora de carvalho também é importante pra gente né galera, a tora de carvalho também é importante pra gente, vamos colocar um dirigir aqui, 6 segundos, será combustível, ele vai morrer no meio da praia, é, chegou caraca, gastamos quase, gastamos 179 de combustível cara, é impressionante aí, como o jogo tá bandido, o jogo tá roubando pra caraca mano, agora que eu me liguei, a questão é que é dinheiro, vocês viram lá, o evento tem que pagar cara, agora que eu me liguei ó, não tinha me ligado nessa parada aí ó, vamos aqui no miudinho aqui hein galera ó, já tem uma aqui ó, vamos lá no sapatinho aqui, vamos pegar logo essa daqui ó, se não vier o bigam já começa aí ó, precisa de picareta galera, precisa de picareta cara, o tubarão tá noob do caramba galera, tubarão tá noob do caramba aqui, vamos na floresta de carvalho mesmo cara, vamos na floresta de carvalho mesmo e vamos limpar tudo que tem direito ali, caraca, de novo cara, eu confundo essa desgraça de, de picareta com, vou tá dirigir aqui, de picareta com, aí, morreu no meio do caminho, vamos acelerar aqui, de picareta com machadinha cara, é impressionante, mas vamos lá, vamos com tudo lá, que ele tá pertinho aqui, não tem problema nenhum não, vamos ver o que a gente consegue aqui hein galera, vamos ver o que a gente consegue aqui, o que eu vou fazer aqui hein, eu vou pegar o nosso facão, não vou usar a nossa arma aqui não cara, tá doido? vou usar o facão, quando o facão acabar e não tem jeito né cara, e eu não vou nem, eu não vou nem entrar pela, aí já cuspiu na gente cara, vamos lá, que isso, nem esperou a gente chegar cara, já vamos começar a quebrar a parada toda aqui hein galera, ficar ligeiro aí, se vier as verdinhas a gente pega, entendeu? a estratégia eu não vou entrar cara, não vou entrar, eu vou pegar aqui pelas beiradinhas, depois, porque senão leva muito tempo o vídeo né galera, leva muito tempo o vídeo, então, a gente vai no miudinho aqui ó, vai quebrando o tempo direito aí, beleza? vamos lá, vamos lá, vamos por aqui ó, vamos ver o que ele tem aqui pra gente aqui ó, a gente vai vendo que ele tem pano, pano a gente precisa né, pano é top né galera, pano é top demais, então ó, cogumelo também, ih moleque, aí sim ó, o jogo tá meio escuro, vamos pegar essa de frutinha aqui, frutinha ajuda demais, eu deixei pra trás uma lá, esqueci de pegar, mas vamos lá, vamos lá, que se vier o verdinho aqui, show, a gente arrebenta, verdinho aqui é fácil né galera, aqui é muito fácil o verdinho, depois a gente vai naquela ali, depois a gente vai naquela ali, pega a frutinha aí, beleza, show de bola, eu botei o traje errado né galera, dei mole, errei, fazer o que? era pra botar outro traje, pô, eu tava, putz grilo, dei mole, dei mole, dei mole, mas vamos que vamos que, já tá vindo um gordão ali ó galera, ó, 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 já batou na gente, isso ferra nosso traje, caraca, malandro, pô tubarão, tá muito ledo cara, pô, vamos lá, vamos lá, só pega esse outro traje aí, beleza, show, já tirou vida pra caramba nossa hein galera, come aí, come aí, beleza, vamos comer mais um pra ficar full, vamos lá, pega a parada que tem aí, beleza, show de bola, aí sim hein, aí sim, é carne de pescoço a parada, beleza, show, vamos lá, vamos com tudo, vamos ver se a gente acha aquele cara caído aqui, que eu vi uns comentários da hora aí ó, daquele cara caído hein, eu vi uns comentários da hora aí, beleza, show, isso, ah, pegou a gente aqui de nossa maneira, beleza, show, vai cair, vai cair, boa garoto, vamos comer as frutinhas aqui ó, beleza, 100%, comi até fruta demais, vamos pegar essa fruta aqui ó, vamos entrar aqui ó, vamos entrar aqui que a gente pega logo essa parada de carvalho aqui, beleza, tá na beirada sim, a gente tem que invadir e pegar né galera, que a gente precisa dessa história aqui cara, é muito top mesmo essa história aqui, vamos que vamos, vamos limpando aqui que a gente quer tudo nosso ó, vamos ver aqui ó, tem até uma caixinha ali pra gente ali ó galera, beleza, show de bola, beleza, é galera, é tem que liberar a moto logo pra vocês hein galera, liberar logo a moto pra vocês, pra porra ficar top o jogo hein, ó vamos ver que tem nessa caixinha aqui, ah, veio o gordão, veio o gordão, dei mole hein galera, dei mole, vamos trazer ele pra essa área neutra aqui ó, que a gente consegue sapecar ele, sem tomar muito dano assim pra, daquele pulo dele né, ó, tira muita vida nossa aí beleza, show, nosso facão tira 30 ó, 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 come, 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 come Caraca, galera, vou morrer Ah, safado, né, galera Safado, rapaz Quase que eu morro aqui Boot desgração, cara Vamos comer essa parada aqui, beleza Vamos comer as frutinhas aqui Rapaz, olha como danificou minha roupa, cara Olha como esse palhaço danificou minha roupa Opa, que isso? Vamos equipar com essa parada aqui Show Ah, moleque, aí sim Aí sim, beleza, joga pra lá Opa, show, pano, beleza Vamos pegar essa paradinha aqui, show Essas paradas ali eu não vou pegar, não, galera Essas paradas ali eu não vou pegar, não Aí sim, aí sim, foi top O problema, galera É que eu fico muito revoltado É com Com a parada aqui, o que acontece? Eles gastam a arma toda na gente Galera, eu ia morrer, cara, eu tive que gastar minha comida toda ali Porque eu ia morrer, não tem jeito Opa, cachaçinha aqui, essa cachaçinha aqui é top Vamos beber essa água aqui, ó Ah, é o lobo aqui, beleza O lobo, a gente pega a carne dele e come Pega a carne dele e come, beleza, vamos ver o que tem aqui Não pode ficar muito tempo aqui parado aqui Depois eu volto aqui e pego essas paradas aqui, galera, valeu? Depois eu volto e pego essas paradas aqui Então vamos pegar essa tora de carvalho aqui, galera Vamos pegar essa tora de carvalho aqui Que tá fácil aqui, a gente vai pegando ali de boa, beleza? Vamos lá, vamos com tudo que aqui Nós é insano Beleza, vamos voltar pra lá Vamos traçar nosso objetivo aqui Vamos ver quantas toras nós já pegamos Vamos ver Já pegamos 12 toras Quando completar ali Já vem um verdinho ali, ó Beleza, esse verdinho aqui é mole Uma, duas Aí dá a voltinha nele Ele arranca o cucurucu dele Isso aí Eu gosto assim Arrancar o cucurucu Porra, veio o gordão Porra, veio o gordão, galera Veio o gordão Porra, a gente tá sem comida pra enfrentar ele, cara Impressionante Mas vamos lá, vamos lá Quase Isso, a gente já perdeu bastante coisa Boa, beleza Partimos ali no meio Não tem nada Ah, tem cenoura aqui, ó, galera Tem cenoura aqui, rapaz Beleza, show Vamos ver o que tem nele Não tem nada nele aí, ó Vamos pegar essa fruta aqui, show Ah, veio o lobo Ainda bem que veio o lobo Pega esse otário desse lobo aí Vamos comer aqui, show Rapaz, é muito zumbi, moleque Vamos lá, show Ainda bem que a gente trocou nosso equipamento aqui Aí foi top, né, galera Aí foi top Beleza, show Vamos pegar essa árvore de carvalho aqui, galera Vamos pegar essa árvore de carvalho aqui Vamos rodear até a nossa moto A gente encerra nosso vídeo Porque o objetivo é a tora de carvalho, né, galera Já que nós não fomos no mapa gelado lá Pegar o minério de cobre Tem outra tora de carvalho aqui Sem a gente conseguir 20 tá ótimo Tá ótimo, tá, galera Então vocês podem farmar muito a tora de carvalho Pela beiradinha Sem ter que invadir Tá, claro Que quando você invade Tem aquele baúzinho lá Que é muito importante pra vocês, tá, galera Muito importante mesmo Que ajudaria demais vocês aí, beleza Vamos lá Olha o cachorro mordeu a gente, cara O cachorro mordeu a gente Vamos lá, beleza, show Caraca, perdi sangue pra caraca aqui Galera Que isso Beleza, show Show de bola Pega aí, ó Isso aí Aí sim, moleque Aí sim Tora de carvalho pra nós aí Que aqui é insanidade Insanidade Show, beleza Vamos ver aqui, ó Todo mundo com 18 Tem um espaço ali Vai abrir um espaço do Aqui tem outro aqui, ó Beleza, show A gente volta lá pra pegar aquela frutinha lá E beleza Quebrou Muito top, hein, galera Muito top Beleza Galera, vou encerrar o vídeo por aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado O resto aqui Eu vou fazendo aqui no miudinho aqui Que eu vou zerar essa Esse bosque do carvalho aqui Valeu Tomo junto aí Um abração Fui Valeu Tchau 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 Tchau